Este é o Caça ao Voto, o podcast da Rádio Observador dedicado à campanha eleitoral. Começamos por fazer as contas a quem ganhou e a quem perdeu votos nesta quarta-feira com uma convidada especial, a Maria João Avilés, que está aqui connosco. Olá. Olá, Maria João, bem-vinda. O Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador e também a Judite França, que faz parte do painel da Tarde Política. Vamos medir o pulso às caravanas partidárias com os enviados especiais da Rádio Observador, com quem está a fazer a cobertura no terreno e em cerca de 20 minutos ainda temos tempo para recuperar uma história do baú. A Judite França foi ao baú. Este Caça ao Voto começa agora. E começamos com jantares pouco frequentados. Ontem à noite, dia do debate a oito na RTP, o Chega organizou um jantar em Tavira. Um dos poucos jantares da campanha não constava o cabeça de lista Tangere Correia, o cabeça de lista do Chega. Não é de estranhar, a essa hora estava a acontecer o debate com todos. Mas hoje voltou a acontecer. A campanha do Chega anda pelo Alentejo, sempre liderada não pelo cabeça de lista ao Parlamento Europeu, mas sim por quem? Por André Ventura, pelo Presidente do Partido. Aliás, na ruada de Beja, Tangere Correia nem sequer apareceu. Vamos perceber se tem sido um incómodo para André Ventura nesta campanha com Maria João Vileza, nossa convidada especial, que desde já agradeço mais uma vez estar aqui connosco nesta emissão especial do Observador. Contamos também com o Rui Pedro Antunes, Editor de Política do Observador, e com a Judite França, antes de falarmos em vencedores e vencidos do dia. Podemos começar por aqui, Maria João Vileza. Podemos, podemos começar a dizer que eu estou pessoalmente e profissionalmente me contento de estar aqui neste evento dos 10 anos. Tenho uma camisola vestida, que diz ao Observador, que tem 10 anos já a camisola. E portanto estou muito contente e gostei muito que a Dra. Teresa Patrícia Louveia tivesse acedido ao meu convite e portanto tinha que dizer isto. E a pergunta-lhe sobre a Tanja Correia, porque falhou à ruada em Beja, só esteve o presidente André Ventura, estará ele arrependido desta escolha? Não sei se ele está arrependido, sei é que ele morre, ele fica sem ar, se não ocupar o palco. Por um lado, porque já percebeu que o partido é muito, ele está muito assente nele, habituou desde os deputados, aos espectadores da televisão, dos telejornais, até à rua, que ele, ele, eu André Ventura, acapara e ocupa, deve, eu suspeito que possa haver qualquer coisa, agora o embaixador Tanja tem uma coisa, é uma pessoa muito correta e muito bem educada e portanto nunca viria cá para fora expor publicamente um desacordo ou uma desavença com André Ventura. Para dir-lhe, ou dir-lhe-á, ou não sei, posso estar a efabular, estou só a dizer que é uma pessoa muito correta e portanto nunca faria isso publicamente. Também já deve-se ter apercebido, não é, que André Ventura ocupa o espaço todo e que ele pode não lá estar. Não, e que o menoriza, que ele pode lá, exatamente, que o menoriza, isto é muito feio, é muito feio e eu também gostava de dizer aqui outra coisa, eu não faço parte do enorme, maioritaríssimo grupo de mídia, de colegas nossos de Portugal, portugueses, que numa escala de 1 a 100 falam 98 do Chega, não é isso. Agora, também não posso deixar, não quero falar, porque cada vez que eu falo há mais 10 pessoas que votam no Chega para eu estar a falar, a criticar. Mas eu reparei, por exemplo, que o André Ventura participou, está no direito dele, é a escolha dele, tudo bem, numa reunião de partidos muito conservadores e de direito radical em Espanha, e não se eximeu de ter, uma coisa que o embaixador, que eu nunca faria, de dizer, nós vamos aqui todos deitar abaixo o Pedro Sanches, como eu já deitámos abaixo em Portugal o António Costa. Não se vai para um país que nos acolhe, ele estava em Madrid, dizer, nós vamos deitar abaixo o chefe do governo, eu achei isto difícil. Quanto à campanha, que é o que nos interessa, acho que vai acontecer todo o tempo isso, porque eles percebem que não estão a ter o eco a que a loucura dos 50 deputados os inebriou, e talvez terá habituado, e eu penso que vão ter uma, não digo que abaixo ou que... Mas as soldagens não são maravilhosas, não é? Não são maravilhosas, e daí o André Ventura não hesita, vai para o terreno, ocupa o palco todo... Vamos ter mais ou menos a estratégia que a ADE adotou com o PPM, afastando da campanha. Sim, depois não sei se será tão... Neste caso, ele é um cabeça de lista, é mais difícil fazer um desaparecer, não é? Não, eu acho que não há comparação possível, é muito mais difícil, exatamente, ele não é um prestigio de ditador que faz... E é feio, é feio, porque foi convidar uma pessoa, desinstalou-a do seu habitat natural, do seu trabalho, que eu não sei se está reformado, se não está, como embaixador acho que sim, para ser sovado todos os dias na mídia, e depois rouba-lhe o palco. É muito feio, muito feio, muito feio. Mas há outra pessoa que vai fazer isto, que está a fazer isto, é o Pedro Nuno Santos, que está mal... Uma coisa é a Marta de ser popular, ou pelo menos o PS, já que ela é, e ter sido escolhida, como é que é de explicar, justamente ou exclusivamente por causa disso, nacionalizando uma coisa que não é, que é europeia. Aliás, ADE, deve dizer, ao escolher Sebastião Bugalho, que tem imensa coisa, que eu recomendo, a imensas características e qualidades, mas foi obviamente uma escolha de uma pessoa que as pessoas conhecem e gostam. Eu acho que esta campanha tem sido um pouco nacionalizada e tem pena. Tem pena, porque se ponha que podia ser nacionalizada neste sentido. Uma medida do governo, pode-se transformar essa medida no governo, dizendo, ai, nós ficaremos mais bem preparados agora, se os professores ganharem mais, ainda há bocadinho eu estava a falar comigo a primeiro disto, ou vamos aplicar na Europa ou usufruir desta novidade política ou desta nova medida, e não, tem sido... Fazem-se muitas contas, se vai à frente, se vai atrás, em que é que isso influencia umas futuras legislativas, ou... E eu acho que isto é a Europa, caramba! Ainda vamos no terceiro dia de campanha, e perante esse diagnóstico que está a fazer Maria João Viles, algum partido está a ganhar votos nesta altura? Ou prefere olhar para quem estará a perder? Não tenho competência, não tenho, não seria sério dizer, porque não tenho acompanhado, tive estes três dias muito ocupada com o livro que estou a fazer, não acompanhei como deveria. Agora, há uma coisa que eu digo, eu acho que João Figueiredo, por exemplo, tem-se destacado, fala bem, insere bem Portugal na Europa, acho que vamos ter a presença obsessiva dos líderes na campanha, pelo menos no PS e no Chega, eu também não gosto, acho que a campanha devia ser mais europeia, repara que nós estamos, a Europa está em guerra, não vale a pena disfarçar, o mundo está tão incerto quanto preocupante, podia só estar incerto e não haver uma grande preocupação, era só uma incerteza, está muito preocupante e muito incerto. A Europa tem que arranjar dinheiro para uma quantidade de coisas ao mesmo tempo que não tem. Está a estudar uma economia de guerra, porque está em guerra e vai estar mais tempo, conforme se viu ontem com a visita do presidente ucraniano, há muita coisa ali que não é tão aqui, para além de outros assuntos que se sabe que o Van der Leyen tem em mente e do caderno de encargos dela, etc. Eu não vejo, vejo isso sempre tratado numa perspectiva um bocadinho nacional demais, gostaria que houvesse mais Europa. Mas Marta Temido quer nacionalizar esta campanha, porque é nessa vertente que ela tem... Eu acho que é nessa vertente que ela foi escolhida, ela foi escolhida porque é uma cabeça de cartaz, ou pelo menos o... E é uma cara conhecida. Exatamente, e o Pedro Nuno Santos, será que ela é uma mais-valia nesse aspecto, que é uma popular e portanto que... Eu não digo, quer dizer, eu não digo, não é que... Porque se fosse para ter alguém que tivesse uma grande competência do ponto de vista... Então era o Francisco Assis. Era o Francisco Assis, claro, evidente. Mas isso eles não se atreveram a pôr, porque acharam que ele não é tão conhecido, quando, vou-lhe dizer, o que vai salvar aquela barca de deputados socialistas na Europa, é Francisco Assis. Porque eles retiraram... Toda a gente. As pessoas que tinham anos de conhecimento, de prática, de intimidade com os assuntos com aquela... E de conhecer os corredores, só isso é difícil lá. Exatamente, exatamente. E portanto, se não for Francisco Assis a salvar, a ir ao leme daquela barca, não é uma barca que chega a grandes destinos. E portanto, tenho pena. Depois acho que as escolhas, não sei como é que foi nos últimos três dias, por isso pedi-lhe desculpa de não responder à sua pergunta. Mas os três, os deputados do LIVRE e do PAN pareceram muito inexperientes, muito poder-se-á dizer o mesmo. Ah, mas o Francisco Assis tem um bugalho, também não tem experiência. De facto, não tem nenhuma. Mas tem outro treino. Mas já tem a experiência televisiva e a oratória. Sim, mas tem a oratória e uma bela dialética e sabe argumentar e é uma pessoa com uma grande capacidade, aprende pressa, estuda, etc. Eu notei uma enorme inexperiência na parte daquela extrema-esquerda. E depois, claro que o bloco de esquerda brilha porque tem uma pessoa preparada, concordo-se ou não com as ideias dela. Catarina Martins. Exatamente, Catarina Martins, que essa sim leva aquele barco para o sítio onde quer. E não precisa de ninguém com ela na campanha, não é? E não precisa de ninguém. E depois também há outra coisa que eu tenho notado no PS, nacionalizando a campanha, que eu não gosto nada da palavra nacionalizando aqui, mas está ocupando-se mais do país do que da Europa, que é ali uma obcecação quase nevrótica em confundir tudo com a extrema-direita. De repente há de... Mas esse é o discurso do Partido Socialista. Não, eu sei que é o discurso, mas às vezes aparece, mas já está ou não aparece, é Marta Temido. Marta Temido tem usado isso muito, não é? Exatamente. Está constantemente a colar as duas coisas. Mas há uma coisa que era preciso alguém de cenar-lhe a dizer. É que nós não somos parvos. Qualquer pessoa normalmente constituída sabe que a AD não é um partido de extrema-direita. Não é possível. É um argumento tão pobre, tão básico, tão falso, tão ridículo, que só se vira contra eles, não mete medo a ninguém. Enfim, tem-me espantado um bocadinho. Mas se você é um bugalho, tem tido dificuldade em desconstruir esse argumento quando entra na parte do aborto. Têm sempre atirado a cartada do aborto para cima da mesa? Eu sei, mas sabem porque ele deve ter uma luta interna que nós temos que conceder que os cidadãos tenham, é católico, talvez seja ele pessoalmente contra o aborto, não sei, e portanto vê-se ali numa posição um pouco difícil. Agora, também não se pode, com a Europa como está, com os problemas que vamos ter à frente, que não são só de guerra, embora a guerra ocupe uma parte de leão nesta história. Com os problemas que se passam neste momento, a Europa dividida, há uns que reconhecem a Palestina, outros que não reconhecem, uns são da NATO, outros não são da NATO. Quer dizer, vem aqui uma agenda de uma complexidade. Não me parece que seja o melhor palco, o melhor palco, o mais adequado, melhor dizendo, para discutir o aborto nesta altura. É só para entalar um candidato que terá, não sei, algum problema. Percebe o que é que eu digo? E queria ver mais a Europa discutida nesta campanha, até porque é uma campanha para as europeias. Maria João Viles, sei que tem de sair e muito obrigada por ter participado neste caso ao voto. E gosto muito da radio-observadora, essa é que é essa. Obrigada. E em estúdio em Lisboa está o editor de política do Observador, o Rui Pedro Antunes. Rui, a Maria João Viles já ajudou aqui a fazer aqui um ponto de situação sobre esta campanha. Quem é que está hoje a ganhar votos? Obviamente também me associo aos elegidos à radio-observador e continuo para o centralismo. Para o centralismo, e estou a partir de Lisboa, com base no que a Maria João Viles estava a dizer, deixe-me só dizer que António Tanger Correia não se pode dizer que estava a ser escondido por não ter ido ao comício, porque estava num canal aberto ontem à noite. Hoje faltou uma ação de manhã e, portanto, não se pode estar a dizer que se esconde uma pessoa se ela está em canal aberto na RTP. Não, não, não era em relação a hoje. Claro que André Ventura, sim, hoje faltou uma ação de manhã, mas se for às outras todas, claro que André Ventura, se pudesse, substituir-se a Tanger Correia, isso não há dúvida nenhuma, mas ela não pode ser candidata a tudo e, portanto, tem que se aguentar e ir gerindo essa situação. Relativamente, se também uma pequena parte sobre a nacionalização da campanha, se ela fosse realmente uma questão de nacionalizá-la, aí João Oliveira ganhava, porque é o único que defende uma pulsão para as nacionalizações. Mas, relativamente a quem ganha o voto, eu ontem no debate até tinha achado que Marta Temido ficou à frente, Sebastião Bugalho, não que tenha sido muito correto ela ter pegado na frase do dia de festa, do ponto de vista, se quisermos, do fair play, da cordialidade, até de... a necessidade da intelectual talvez seja demasiado, mas foi um bocadinho um truque pegar naquela frase isolada, mas aquilo resulta, porque, de facto, dizer a expressão dia de festa não é muito... quando estão a morrer pessoas e morreram na Ucrânia, enquanto Zelensky estava aqui em Portugal, não é uma expressão muito feliz. Só que hoje, Marta Temido veio dizer que não vamos fazer deste caso um caso. Eu, para mim, mais do que um adversário que joga politicamente de forma ardilosa, o pior é um sonso, não é? E dizer que não quero fazer de um caso, quando ontem fez tudo para fazer de um caso, é uma sonsice. E, portanto, neste aspecto, acho que Marta Temido fez pior. Valia mais continuar a agressividade contra Sebastião Bugalho e aí mantinha aquilo que tinha dito ontem. O dia de festa não era bom, foi uma má expressão, eu utilizava isso. Deixa-me dizer que Sebastião Bugalho também tem que, às vezes, moderar um bocadinho as palavras, porque a maneira como fala... ele, por exemplo, diz o seguinte a Marta Temido, diz que tem que ir ao dicionário, isto é uma coisa ultra-agressiva, acho que se forem por aqui, estamos no terceiro dia de campanha, considerando que... Vai baixar o nível desta campanha, se forem por aqui. Não, vão acabar de uma maneira que não vai ser confortável. Deixa-me dizer que também concordo que quem está a ganhar votos com a Maria João Vileges, que já não está aí a ouvir, mas que gosta muito da radioobservador, que é, na verdade, ele foi extremamente eficaz ontem e hoje acho que continua a ser. Ele percebeu que bater no Bloco de Esquerda, bater em Catarina Martins, era algo que lhe dava votos, continua a fazer isso com alguma intensidade. Também está a bater no Chega porque percebeu que a quebra do Chega lhe pode valer votos a ele e lembrou as posições para o Putin e as suspeitas que ocorreram esta quarta-feira nas buscas no Parlamento Europeu e, portanto, foi extremamente eficaz nas intervenções que teve esta tarde. Portanto, eu diria que é João Coutinho Figueiredo que está a ganhar votos e concordo com a Maria João e diria que Marta Temido perdeu com esta sonsice de não quer fazer deste caso um caso. Quera, quis e, portanto, é assumir. Ou arrepende-se e diz, eu não queria fazer daquilo um caso ou então não. E se bastou um bugalho, tem que ter mais cuidado também na maneira como, na verdade, é agressivo. Ele pode achar e tem legitimidade de achar que sabe mais que os outros todos, mas tem que se conterem algum tipo de expressões como ela que vai ao dicionário e coisas desse género. A análise aqui também do Rui Pedro Antunes neste caça ao voto especial. O Rui Pedro está em Lisboa, nós aí vamos ter mais logo, Rui. E agora, depois deste quem ganhou, quem perdeu votos, temos de ir até à estrada ao encontro dos jornalistas do Observador que andam a acompanhar as caravanas partidárias. E cá está o motor do carro ligado. Vamos tomar esse pulso às campanhas eleitorais. Vamos ter com a caravana do Partido Socialista que está a ser acompanhada pelo Luís Soares. Luís, hoje o líder do PS, Pedro Nuno Santos, juntou-se à campanha para deixar um aviso a Marcelo Rebelo de Sousa sobre as pressões orçamentais. Diz o líder do PS que há separação de poderes entre Belém e o Parlamento. Estava a falar sobre a pressão do Presidente da República para realizar o orçamento para 2025. Ficou aqui um ambiente tenso neste terceiro dia de campanha entre Belém e o Largo do Rato. Luís. Eu não estou aqui precisamente na estrada. Não sei se nos ouves nesta altura. Estou a ouvir. Dá para perceber que estás em movimento. Pronto. Pronto. Não consegui ouvir exatamente a tua pergunta, mas já conseguimos aqui parar. E sim, Pedro Nuno Santos entrou novamente hoje na campanha de Marta Temido. Esteve lado a lado com a cabeça de lista do Partido Socialista. Primeiro na DOCAPESCA, depois numa arruada pelas ruas de Portimão. Mas trouxe então, de facto, esses temas mais nacionais para esta campanha, com os avisos a Marcelo Rebelo de Sousa relativamente à questão das pressões para aprovar o orçamento do Estado, Pedro Nuno Santos sublinhou que o Presidente tem que respeitar todos os grupos parlamentares, lembrou que há separação de poderes, mas também lembrou que o Presidente da República podia ter evitado estas questões se não tivesse dissolvido a Assembleia da República numa altura de maioria absoluta. Mas Pedro Nuno Santos falou também de outro tema da atualidade, no caso as propostas do governo para a saúde e o plano de emergência para a saúde. Pedro Nuno Santos falou mesmo numa desilusão, apenas num PowerPoint, que nada traz de novo. Foi o que disse o Secretário-Geral Socialista Pedro Nuno Santos na primeira ação de campanha de Marta Temido, que hoje está pelo Algarve. Agora vamos em direção ao Olhão, estamos praticamente a chegar ao Olhão, onde a candidata socialista vai visitar obras do Programa Primeiro Direito, obras para a habitação, a habitação que é um dos temas que tem sido central na campanha de Marta Temido nestas eleições. E amanhã, Luís, vão para onde? Amanhã a campanha do Partido Socialista vai subir um pouco, vai estar mais na zona de Beja, sendo que a candidata vai visitar logo de manhã, a partir das nove e meia da manhã, o Parque Mineiro de Aljustrel. Vai também fazer novos contactos com a população, que têm sido muitas as arruadas de Marta Temido nesta campanha, também em Aljustrel, depois há também encontros relacionados com a Europa e as ações de campanha de Marta Temido amanhã acabam em Évora, também lá está, com mais um contacto com a população, com mais uma arruada. Muitos quilómetros que tens para fazer também, acompanhar aqui a caravana do Partido Socialista, o Luís Soares, um dos jornalistas do Observador, que tem estado atrás dos partidos para esta campanha. Temos ainda de abrir o baú. E hoje, no baú, o Júlio de França vamos recuar a 1987 e isto pede táxi. Mas, não, não temos táxi. Não temos táxi, então vamos a pé. Ah, não temos táxi. Vamos a pé e vamos falar de eleições e de elefantes. Afinal, temos táxi para nos acompanhar. Não temos. Não, não temos. Temos sim elefantes, então, e eleições. Eu sei que parece que não tem nada em comum, mas no Verão Quente de 87 houve espaço para tudo, até para duas eleições e duas campanhas. No mesmo dia, os eleitores votaram para o Parlamento Europeu e para o Parlamento Nacional. E nesse distante mês de julho, o CDS precisava de encher o pavilhão Carlos Lopes, na altura o pavilhão dos desportos em Lisboa. Tinha um concerto dos táxi, daí o meu pedido musical, antes do comício eleitoral, que contava com os discursos do líder da juventude popular, era na altura Manoel Monteiro, do cabeça de lista às europeias, Francisco Lucas Pires, e do presidente do CDS-PP, à época, Adriano Moreira. O que mais chamou a atenção nesse 9 de julho foram as quatro crias de elefante, alugadas a um circo, com a bandeira do CDS no dorso, e desfilaram pela Avenida da Liberdade. Eu diria que na altura funcionou, mas hoje seria impossível. Com militantes a ocupar todo o pavilhão. Ainda houve comédia, antes dos discursos. Nicolau Brainer tratou de atacar o PS e Vítor Constâncio, Manoel Monteiro lançou-se contra o PSD, e Adriano Moreira fechou a noite. Então temos de esperar por mil resultados eleitorais, para sabermos o que queremos e o que não queremos para o país. O nosso projeto está a frente. E no meio, falou Lucas Pires, num elogio patriótico, que procurava preparar Portugal para entrar na Europa. Na altura elogiou os clubes de futebol portugueses. O Futebol Clube do Porto tinha acabado de ganhar a sua primeira Liga dos Campeões em Futebol frente ao Bayern de Munique. E, portanto, era a altura de, enfim, celebrações. Também felicitou a indústria de texto nacional e as mulheres portuguesas. Disse Lucas Pires que as mulheres portuguesas eram as mais bonitas e as mais fiéis da Europa, devendo por isso lutar mais pelos seus direitos e intervir na vida política. Na notícia que escrevia para o Diário de Lisboa, o jornalista Ribeiro Cardoso comentava que era um bom conselho, convenhamos, sejam ou não as mais bonitas ou as mais fiéis. É, mais uma história trazida aqui do Baú pela Judite França neste Caça ao Voto, que está de regresso amanhã, é o quarto dia de campanha, amanhã, para as europeias. Temos estado sempre de olhos postos nesta campanha, de segunda à sexta-feira, até nos feriados, lá está a Caça ao Voto. Não pode perder amanhã, na rádio depois do Jornal das 6 da tarde, e sempre, sempre em podcast. Jornal das 6 da tarde,